O meu peso não interfere na pessoa que eu sou, né? Eu acho que o nosso caráter é único. Quem a gente é, isso nunca vai mudar. Sendo magra, gorda, alta, baixa, isso não vai mudar a neta que eu sou, a filha que eu sou, a amiga que eu sou, a mãe que um dia eu vou ser, sabe? A namorada, a amiga, nada. Porque o seu caráter é uma coisa. O físico é uma outra coisa. Vocês lembram que a Jojo Toddynho resolveu anunciar que vai fazer uma cirurgia bariátrica? Isso mesmo, ela anunciou que vai fazer essa cirurgia para perder peso. E depois disso, ela foi muito criticada aí nas redes sociais, né? As pessoas que estão à volta dela também, questionando, né? Algumas pessoas falando aí que ela está fazendo isso aí só para mostrar para o ex-marido dela, o Lucas Souza, o que ele perdeu. Muita gente falando que ela vai ficar esquisita, que ela vai perder a graça. E ela mesmo falou nesse vídeo aqui, a gente vai ver esse vídeo aqui. E, ó, pessoal, ela tem que fazer essa cirurgia mesmo urgente. Por quê? Porque aconteceu um fato com uma mulher que está acima do peso também lá no Catar. E a gente vai entender esse assunto. Não, calma, vocês vão entender esse assunto aqui. Vocês vão entender o porquê que a Jojo Toddynho tem que fazer essa cirurgia urgente, tá? Antes de a gente ver o vídeo da Jojo Toddynho, já deixa o like, já compartilha esse vídeo com mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos, tá bom? Bora ver aí a Jojo Toddynho falando a respeito dessas críticas que ela vem recebendo. Gente, eu vi muitas pessoas aqui nesses dois dias, de ontem para hoje, me questionando, né? Falando sobre que, ah, você vai fazer a bariátrica e você vai perder a graça. A Jojo não está na minha gordura, a Jojo está na minha personalidade, né? O meu peso não interfere na pessoa que eu sou, né? Eu acho que o nosso caráter é único. Quem a gente é, isso nunca vai mudar. Sendo magra, gorda, alta, baixa, isso não vai mudar a neta que eu sou, a filha que eu sou, a amiga que eu sou, a mãe que um dia eu vou ser, sabe? A namorada, a amiga, nada. Porque o seu caráter é uma coisa. O físico é uma outra coisa bem diferente, tá? E é isso, eu acho que cada um sabe melhor, o melhor para si. Eu acho que cada um sabe o que busca para a sua vida. Eu busco uma vida saudável, uma vida que eu possa... Que eu possa ter mais liberdade de movimentos. E isso não vai mudar a minha luta contra a gordofobia, minha luta contra o preconceito e o racismo. Meu discurso continua o mesmo, porque não é sobre corpo, é sobre caráter, tá? Seu peso não interfere no seu caráter, tá? Porque tem pessoas que são lindas por fora e podres por dentro, que na primeira oportunidade te dão uma apunhalada, na primeira oportunidade elas te colocam pra baixo. E é isso, gente, é sobre isso, é sobre andar com pessoas que não precisa de você pra porra nenhuma. Eu vou falar pra vocês, as minhas amizades, né? Que eu fico muito feliz e fico rindo quando as pessoas falam assim, Ah, a Jojo é rodeada de baba-ovo. Não sou não, amor. A minha amizade, os meus amigos, o pau quebra. Quem se gostou, gostou, não gostou, a gente fala a verdade na cara, né? Porque eu acho que é esse tipo de pessoa que a gente tem que andar do nosso lado. Porque ter pessoas pra falar o que a gente quer, isso não é amigo. Amigo de verdade vai falar pra você o que você não quer ouvir. Mas você tem que ouvir, isso é amizade. Ande com pessoas, gente, que não precisa de você pra porra nenhuma. E que vocês não precisam delas pra porra nenhuma. Que é amor e é carinho de verdade. Que é crescimento, que quer crescer junto. Que vai sentar com você e vai te emanar coisas boas. Não é só sugar. Quando eu saio com meus amigos, todo mundo racha a conta. Não tem palhaço no cio pra ficar fazendo palhaçada pros outros. Eu não sou essa pessoa. Com certeza, Jojo. Falou tudo. Falou que o peso não interfere na pessoa que você é. Mas, nesse caso aqui que eu vou mostrar pra vocês, o peso interferiu sim. Olha só o que aconteceu com essa moça lá no Catar. Quando ela tentou embarcar em um avião. Bora ver esse vídeo, dá uma olhada. Eu estou aqui, estou deixando esse vídeo gravado. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Eu estou aqui na Catar. Estou comprada pra ir pra Doha. E de Doha voltar pro Brasil. E simplesmente a aeromoça da Catar disse que eu não posso embarcar. Porque eu sou muito gorda. E eu não tenho direito a essa passagem. Eu paguei mil dólares na minha passagem. Seis mil reais na minha passagem. Estou eu, a minha mãe, a minha irmã e meu sobrinho. Nós pagamos quatro mil dólares por essas passagens. E agora ela simplesmente se nega a me dar as passagens e a me deixar embarcar no voo para Doha e de lá pra São Paulo. Porque eu sou gorda. Porque eu sou gorda e não posso embarcar. Agora, o que eu vou fazer? Eles estão negando o direito de eu viajar. Sendo que eu vim até aqui. Eu vim de Air France normal. Não tive nenhum problema. E agora eles estão me negando a minha passagem. Eu vou mostrar pra vocês as pessoas que estão fazendo isso. Eles estão exigindo que eu compre uma passagem executiva pra ir embora pro meu país. Sendo que eu vim de passagem normal. E eles estão exigindo que pra mim ir embora do país. Gente, eu tô desesperada. Me ajudem. Eu tô desesperada. Eles não querem que eu embarque. Eles não querem. Eles não querem que eu embarque. Porque eu sou gorda. E eu tenho que comprar uma passagem business. A passagem business custa três mil dólares. Três mil dólares. Eu não tenho três mil dólares. Eu não tenho. Eu não tenho três mil dólares. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Falta meia hora pro avião embarcar. E eles não querem que eu embarque. Eles estão dizendo que eu não tenho o direito de subir no avião. Porque eu sou gorda. Eu não sei o que fazer. Hoje foi muito difícil. A gente foi cedo pro aeroporto. 11 horas. Pra que a gente pudesse tentar comprar uma passagem. Mas é aquilo que eu falei. Eu não tenho dinheiro. A Catar não vai me devolver o dinheiro. E o que ficou resolvido. Que eu falei pra vocês. Que eu ia contar pra vocês. Foi que a moça da... A moça do consulado brasileiro. Eu consegui falar com ela. E eu liguei várias vezes. E aí de um passou pro outro. Passou pro outro. E aí me passaram pra ela. E ela ficou uma hora e meia falando com a Catar aqui. E eles disseram que o que eles poderiam fazer pra mim era me vender um outro assento. E não o assento executivo. Que eu teria que comprar duas passagens só pra mim. Quer dizer, né? Duas passagens só pra mim. Porque como eu sou muito gorda e eu ocupo todo o espaço da aeronave. Eu teria que comprar mais uma passagem. Pagar a multa por não ter ido ontem. Como se a culpa fosse minha. Então é isso, pessoal. A partir daí a gente questiona, né? A partir daí eu te questiono. Vocês acham que a Jojo Toddynho precisa fazer ou não essa cirurgia bariátrica? Vocês acham que vai ser por a aparência ou porque ela precisa realmente? Deixa aí embaixo nos comentários a opinião de vocês. E não esquece, pessoal, de deixar o like. De compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu. Fuuu.